Fala meu amigo, tudo bem? Eu espero que sim, você voltou então nesse vídeo aqui, ou nessa série do Dodge Charger da RT78. O vídeo anterior, a gente estava instalando a embreagem e montando e ficou faltando a instalação do câmbio, só que o câmbio está dessa forma. E o que a gente vai fazer? Montar, juntar tudo isso aqui e fazer virar uma peça só. E aí depois disso a gente vai instalar o câmbio no carro. Bom, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e considerem ser membro desse canal por apenas R$ 2,99. Você sendo membro desse canal, além de você assistir o vídeo desse daqui, por exemplo, completo, sem cortes, sem propagandas do YouTube, sem interrupção. Vocês vão aprender bastante. Bora lá? E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?